Um dia eu queria fazer uma pesquisa, tá? Eu comecei a cobrir o Atlético em 2019. 2019, 2020, 2021, 2022, tamo em 2023, tamo no quinto ano. É tempo, tá? E eu tenho absoluta certeza que o jogo que eu mais fiz foi Atlético e Flamengo nesse período. Porque em 19, a gente ainda não fazia jogo, acho que a gente não tava nem liberado pra fazer live pelo YouTube. Mas em 20, a gente fez 2 da Copa do Brasil, 2 do Brasileiro, 4, 21, 2 da Copa do Brasil, 2 do Brasileiro, 8, 22, 2 da Copa do Brasil, 10, 2 do Brasileiro, 12, Libertadores, 13. Esse ano a gente já fez 2 da Copa do Brasil, 15, 1 do Campeonato Brasileiro e 16. Então, assim, disparado o jogo que a gente mais fez. Acho que a gente fez bastante contra o Cascavel também, mano. Eu tenho a impressão que contra o Cascavel foram alguns que a gente fez bastante, pelo menos analisou em vídeo e tal. E nesses 16 jogos entre Atlético e Flamengo, a gente viu algumas vitórias expressivas. Como foi, por exemplo, 3 a 0 na Copa do Brasil. Uma das lives mais legais que a gente já fez aqui no canal. A gente já viu algumas derrotas merdas pra caralho. 5 a 0, por exemplo, no Campeonato Brasileiro foi uma derrota do Ida. O gol de bike do Pedro foi uma derrota do Ida. O gol da Libertadores, acho que eu não preciso nem falar. Mas, no meio desses jogos, dificilmente a gente não teve um roteiro que foi o Flamengo super atacando e o Atlético super defendendo. Até pela característica dos times nas últimas temporadas, né? A gente teve sempre um Flamengo muito ofensivo, um Flamengo sempre muito dominante, até pelo time que tem. Até pelo investimento que faz, até pela capacidade de ter um time reserva de meio bilhão. Eu acho isso extremamente expressivo, extremamente louco. Você ter um time reserva do Flamengo custando meio bilhão de reais. O Atlético tem uma folha, ele tem ali um investimento dele, duvido que passe 100, 150 milhões de reais. Isso se a gente falar do elenco como tudo, tá? Mas, beleza. Não, aí passa. Mas os 200, não sei se passa, não. Então, assim, essa é a discrepância natural. O Atlético tem que se defender mais. O Atlético, nas últimas temporadas, também, durante muito tempo, optou por um jogo mais reativo com o Filipão, com 2021, 2020, Alto Ori. Então, isso acabou criando esse roteiro quase que pré-definido, né? O Flamengo, ele já entra sabendo que precisa furar uma espécie de retranca. Eu não gosto de usar o termo retranca, mas o Flamengo entra já sabendo que tem que furar essa espécie de retranca. O Atlético, ele já entra sabendo que tem que defender e que vai precisar ir até o seu limite competitivo ali pra precisar competir contra o Flamengo. Já que o Flamengo, tecnicamente, é um time melhor. Só que eu acho que esse jogo em Cariacica, ele vai ter um roteiro diferente. Eu acho que, pelo contexto, esse jogo em Cariacica, ele não vai ser tão de extremos, assim, de um Atlético ultra-defensivo e de um Flamengo ultra-ofensivo. Eu até acho que o Flamengo vai ter mais a bola. E eu acho que é muito pelo contexto. Primeiro, passa muito pela escalação, né? Grande chance de ter Vitor Bueno e Bruno Zappelli juntos. Isso já é um movimento que traz um pouquinho mais a posse de bola pra gente numa zona um pouquinho mais avançada. São dois jogadores que vão estar ali na entrelinha. Acredito que até que o Zappelli ele vai baixar um pouco mais pra jogar. Eu vou falar como volante porque eu não acho que seja volante. Mas um cara que pega a bola no pé dos volantes pra levar o jogo à frente. Ele fez muito isso contra o Atlético Mineiro. E você vai ter o Vitor Bueno com um pouquinho mais de liberdade de entrar na área, né? Lembrando que o Vitor Bueno, ele já jogou de falso 9. Então, acho que isso condiciona muito o jogo pra você ser um pouco mais ofensivo. E pra você ter um pouquinho mais de retenção de bola. Uma característica que o Atlético ele não teve nas últimas temporadas. Aí é o ponto, né? Como o jogo ele vai reagir a isso? Porque durante muito tempo na temporada a gente viu um Flamengo aceitando também times com uma clara inferioridade técnica. Como, por exemplo, o caso do Nublense, América Mineiro e tudo mais. Mas o Nublense e a América Mineiro são dois jogos muito ruins que eu vi do Flamengo. Times que quando tentavam ficar um pouco mais com a bola incomodavam muito o Flamengo. Porque é um Flamengo que tem a característica de 2023. Um time, cara, quando não tá ligado mentalmente, muito focado. É um time que permite que a bola fique com o adversário e tá tudo bem, sabe? E a gente sabe que vai ser um Flamengo essa semana priorizando a final da Copa do Brasil. É o mais importante pro Flamengo. É natural que essa seja a prioridade. É natural que a cabeça dos jogadores estejam na final da Copa do Brasil. Então, isso pode fazer com que o Flamengo também tenha um nível competitivo menor. Um sentimento é que a gente tem boas condições nesse jogo. Acho que pode surpreender muito esse fato do Atlético querer ficar muito com a bola ou de não ser um Atlético extremamente retrancado. Eu acho que pode surpreender. E essa surpresa pode ser um ponto que, não sei se desequilibra a nosso favor, mas gere uma vantagem a nosso favor. Porque o que o Flamengo faz de pior, né? O Flamengo marca pior ou o Flamengo ataca pior? O Flamengo marca pior. Se o Flamengo tiver que marcar contra a gente, por que não imaginar que eles possam sentir alguma dificuldade? Por que não imaginar que eles possam sofrer um pouco mais? Sabe? Então, eu tô com muito isso na cabeça. Acho que baixar os blocos contra o Flamengo é o mais óbvio. É o mais óbvio. Se tu parar pra pensar, 60%, 70% do futebol brasileiro, ele opta em baixar os blocos contra o Flamengo, fazer aquele ataque contra a defesa. Mas é um jogo cômodo pro Flamengo. Mesmo se o Flamengo não tiver num bom dia, passa a ser um jogo cômodo. Ah, mas se a gente for pressionar lá em cima, se a gente for ter a bola, gera risco de transição. Óbvio que gera. Mas eu quero sentir um Flamengo incomodado contra a gente. Eu prefiro incomodar mais o Flamengo e correr mais risco do que deixar o Flamengo numa zona de conforto e saber que o Atlético tá oferecendo pouca resistência ao Flamengo. Então eu tô ansioso pra esse jogo. Eu acho que pode ser um jogo legal pro Atlético, assim. Óbvio que a gente fica preocupado em relação à pontuação, né? Pontuação do clube é... É importante, pensando no principal objetivo da temporada. E ganhar do Flamengo sempre é mais difícil. O Flamengo não vai jogar no Maracanã. Vai ser o Flamengo fora de casa, jogando em Cariacica. Por que não acreditar que... Por que não acreditar que uma surpresa ela pode acontecer, né? Repito, o Flamengo focado na Copa do Brasil. Jogando fora de casa. Com alguns desfalques importantes, querendo ou não, né? Sei nem se vem com equipe mista, mas Bruno Henrique não joga. Luiz Araújo, o De Arrascaeta. A gente também tem os nossos desfalques. Mas esse meio campo que eu acho que vai ter muita proteção com o Eric e o Hugo. Mas muita capacidade de ficar com a bola com... Com o Vitor e com o Zappelli é interessante. O Vitor e o Zappelli são... Dois caras que eu acho que podem se complementar muito. A gente já fez até um vídeo falando sobre os dois, assim. Mas eu tô na expectativa de ver os dois juntos. Porque eu acho que pode... Pode... A longo, médio prazo, assim. Se é algo que a gente visualiza... Até como os dois titulares, assim. O Vitor Boiano é o quarto jogador que mais criou chances de gol no campeonato. E o Zappelli é um cara que já participou de muita... A coisa em pouco tempo, né? São basicamente seis ações que geraram ou ele finalizou. Geraram finalização ou ele finalizou. Em 175 minutos. Que tem adaptação ainda. Já participou de dois gols. Teve um gol tirado em cima da linha. Então, acho que o time ganha muito em criatividade com o Zappelli e o Vitor Boiano juntos. Vamos ver como vai ser. Mas... Gostaria de ver um Atlético mais com a bola. Mesmo se isso significar correr mais riscos, sabe?